Atualmente a atenção das pessoas é o novo petróleo, certo? Vamos mostrar tudo o que a gente faz para prender a atenção e levar a sua marca ao consumidor. O SBT Interior poderia ser só uma TV. Seria uma TV com 10 programas regionais, todos vice-líderes. E que envolve muito mais a nossa gente. Nosso SBT Interior está decolando e a notícia chega primeiro aqui. Mas fomos além. Em 2016, criamos o portal SBT Interior.com. Com cobertura regional, estadual, Brasil e o mundo. São 2 milhões e meio de acessos por mês. É um trabalho diário para informar a verdade na luta contra as fake news. Avançando mais, criamos o Tela 2, o único streaming regional que além de hospedar o conteúdo TV, produz programas exclusivos, séries e lives. As nossas redes sociais são líderes. Pode pesquisar aí. Tudo isso mostra a nossa relevância. E mais, eventos. São oito projetos que atingem os mais variados públicos. E claro, marketing de experiência. E inesquecível para quem participa. Para finalizar, na programação nacional, além dos programas amados pelo público. Entraram reforços dos campeonatos de futebol, Champions League e Libertadores. Traga sua marca para fazer parte do nosso time de vencedores. SBT Interior. Mais multiplataformas do que nunca. Tela 2, oi, 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 o